O município há muito tempo e não só em uma gestão tem carência de projetos e sem os projetos você não consegue encaminhar nada junto às áreas governamentais. O vereador Marcelo Afonso falou sobre esse assunto na tribuna da Câmara. Um departamento de projetos para trabalhar exclusivamente nessa área é uma demanda antiga. Exatamente, estamos falando há décadas que carecemos de um departamento de projetos. Eu sempre falo que temos a opção, cada secretaria ter o seu departamento ou um departamento próprio. O que não pode mais acontecer é a secretaria de obras ser responsável por todos os projetos do nosso município. Aí nós vereadores aqui, como algumas emendas de algum deputado, ficamos com a mão amarrada, atada para realmente captar o recurso, porque falta o projeto, então isso não acontece até na questão da água também, o plano diretor que não sai do papel. Ou seja, não adianta até ir junto aos secretários de Estado, governo federal e deputados se não tiver o documento pronto na mão, o projeto executivo. É, costumamos sempre dizer na prática e mostrar. Temos uma emenda agora impositiva, 160, 150 mil reais, que na prática já falamos agora na tribuna, que realmente não temos o projeto de uma iluminação na quadra esportiva. Então, buscamos pela iniciativa privada, um engenheiro amigo, que vai fornecer gratuitamente esse projeto para realmente ter essa execução. Então, sempre falo que chega a ser uma vergonha para o município, uma cidade de 400 mil habitantes e para carecer de projetos de execução. Aproveitar, vereador, outra demanda igualmente muito importante. A gente chama de estrutural esses temas, que o do dia a dia também é relevante. Mas nós temos uma Secretaria Municipal de Esportes, uma cidade de quase 400 mil habitantes, várias modalidades amadoras, de base, como outras de alta performance. Mas 18 milhões de reais por ano, se você tirar 75% da mão de obra, é nada para investimento. Exatamente, eu não sei quando é feito, né? O que conversa em uma mesa ali, porque todas as secretarias, com exceção da Secretaria de Esportes, a folha de pagamento supera 50%. Então, você tirando todo esse pagamento da folha com o investimento que tem anual, resta muito pouco. Falei hoje sobre a Secretaria de Esportes, porque realmente temos essa demanda de projetos, como já foi dito. Mas a dificuldade em si, em todas as secretarias, a não ser a educação e também a saúde, que são as mais beneficiadas até por lei, ficamos com essa dificuldade e o empresário em si, que seria o secretário em si, realmente fica com as mãos atadas e não adianta só cobrar se não tem orçamento. Obrigado, vereador Marcelo Alfonso. Para você ver a fala na Tribuna Livre, na íntegra, sempre disponível como documento público na página da TV Câmara, no YouTube.